Sintonize o pensamento positivo Coisas boas acontecem, às vezes precisamos nos esforçar muito para ver os frutos do nosso trabalho crescerem para podermos colher Mas pense que até a colheita do sucesso e da felicidade exige dedicação É preciso manter o pensamento otimista e sempre sintonizando coisas positivas Não faça nada por fazer Quando entrar numa batalha, dê o seu melhor Se você não ganhar dessa vez, se aprimorar Seja feliz, sintonize a felicidade Não precisamos que tudo em nossa vida esteja bem e perfeito para sermos felizes Mas quando decidirmos ser feliz, decidimos também olhar através das imperfeições O nosso otimismo não vai mudar o mundo Mas pode melhorar a nossa vida e ajudar a fazer do mundo um lugar melhor Uma excelente semana a todos A mensagem de hoje Sintonize o pensamento positivo E aí E aí E aí E aí